E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Alpatife e se liga a honra, eu estou, eu fui selecionado a dedo pela equipe de desenvolvimento Dying Light pra testar a pré-build alpha pessoal, sim, tem esse jogo aqui pouquíssimas pessoas tem acesso, eu tenho uma série de regras pra poder gravar ele, eu não posso gravar qualquer coisa, cutscenes, etc, porém, sim, estou jogando Dying Light, muito antes de muita gente, muito errado né pessoal? E é o seguinte, como vocês sabem, eu sou muito grato a vocês, eu não estaria jogando isso aqui se não fosse por vocês, tá ligado? É por conta de vocês, que obviamente os caras querem o marketing do jogo né, então, enfim, não preciso nem explicar o motivo pra vocês, mas, já que eu tenho essa honra de testar esse jogo, cara, pouquíssimos youtubers, pelo menos até hoje, foram selecionados, então é um grupo bem seletivo, BRKS é duplo, Depay, tá ligado? E eu estou aqui então, nesse pré-alpha release, eu acredito que vocês vão ver em muitos outros canais também, e eu estou muito empolgado pra saber o que vai acontecer nesse jogo pessoal, e é uma versão pré-alpha, então, não está completo, tem alguns bugs, mas já dá pra ter uma noção do jogo, e eu queria saber de vocês o que vocês gostariam de ver Só pra falar, o jogo está 100% dublado e legendado, então é sensacional, eu estou jogando no PC, então está com umas quedinhas de frame, eita porra, eu ia matar um zumbi ali, mas tem uma horda aqui, daquele lado né? Vocês estão percebendo agora que tem umas quedinhas de frame, mas, enquanto eu estava jogando, não tinha, as quedas de frame estão com a gravação, quando eu ativei o mini-disaction pra gravar, os frames começaram a dropar um pouquinho Cara, o jogo está lindo, a dublagem está sensacional, eu estou bastante empolgado Ah! Ele lembra bastante o... Ai caralho Tá, eu posso revistar os cadáveres, vamos mandar um search aqui, achei cigarros Cara, ele lembra bastante Dead Island de jogos desse estilo, mas, mano, tipo, absurdamente melhorado, tá ligado? Tem alguns elementos de RPG, trocar de roupas, etc, mas a movimentação é muito da hora Você pula, por exemplo, com o R1, que é bem diferenciado, né? Mas é bem da hora, assim, e a gente fez um tutorial Como eu falei, eu não posso gravar cutscenes, e eu acabei de ter um tutorial sensacional, o tutorial do jogo é muito louco Eu não posso nem muito falar sobre a história, nem nada, assim, tem bastante regra realmente pra trazer os vídeos do jogo E eu vou seguir, afinal de contas, a empresa confiou em mim pra liberar esse pre-release, então eu não posso deixar eles na mão Porém, algumas curiosidades sobre gameplay, matar alguns zumbis, algumas coisas nesse estilo, eu já posso fazer Deixa eu ver se eu consigo fugir rapidamente com esses zumbis aqui, ó, consigo E eu consigo parar aqui, ó, eles aqui, ó Legal, velho, caralho, que tetão esse zumbi tem, balança a tetona E aí, zumbilesco? Será que eu acerto aqui? Não acerto, velho Enfim, como eu falei, o jogo tá 100% dublado e legendado, pelo menos, né, não as coisas do cenário, mas do jogo Então, tipo, eu tô nas favelas, né, vocês podem ver, encontrar o Zerê e tal Eu tenho... é bastante liberado, né, a gente tinha jogado esse jogo na BGS de 2013 Mas o Spry Alpha tem bastante coisa pra fazer, já é a campanha lá, era só realmente um teste de jogabilidade E, cara, é muito irado, né Então eu quero saber se vocês estão com curiosidade sobre alguma coisa, se vocês gostariam que eu fizesse algo Eu vi que o sistema de... de search tá muito legal Então, tipo, aqui tem uma casinha que tá fechada por enquanto Mas com certeza tem alguma brecha pra que eu consiga entrar e explorar lá dentro Afinal de contas, vocês podem ver que ali no mapa está marcado a existência desse local, né Cara, tá animal Assim, ó, a brecha que eu falei aqui pra vocês, ó, já achei Beleza Então aqui dentro eu posso, por exemplo, abrir umas caixinhas e tal Abrir um armário, olha que louco, né, velho Enfim, pessoal, eu vou jogar um pouquinho mais o pré-release Pra ver se eu consigo trazer mais detalhes pra vocês Eu ainda tô aprendendo, mas eu já queria trazer esse basicão aí pra vocês Né, como eu falei, então, essas caixinhas de frame aí que vocês estão vendo é por conta da gravação O jogo tá rolando sem isso E tá muito lindo, velho O jogo tá muito bonito, esquema de iluminação e tal Eu vou ver se... reduzindo um pouco os gráficos Se ele... ai, caralho Se os frames dropam menos no próximo vídeo, beleza? Ai, caralho Fé da puta, fé da puta, fé da puta, fé da puta, fé da puta Cansei Caralho, velho Existe, tipo, um esquema de relógio no jogo Então, durante o dia as coisas são um pouquinho mais tranquilas que a noite A gente tem uma lanterna, ó Vocês podem ver que ela faz bastante diferença na iluminação do cenário Cara, tô apaixonado, tô apaixonado pelo jogo E eu vou trazendo sempre que eu conseguir aí mais detalhes para vocês Beleza, pessoal? Lembrando, deixe aí nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre esse jogo Tipo, agora o meu objetivo seria chegar ali E eu tô indo pelo caminho completamente oposto Então, enquanto eu me movimento Vamos dar uma corrida aqui para vocês verem Mais ou menos como é que funciona esse esquema de... De jibri nos zumbis Eita porra, ó, já deixei uns ali para trás A gente já passa aqui por dentro Já pode correr para outro telhadinho, ó Tem uma porrada ali, ó Vamos lá, vamos passar por eles, ó Se liga Vamos ver se eles sobem no carro Ó, posso mandar um search no orelhão ali Ali, ó É obviamente que os zumbis ainda estão no nível baixo Porque o jogo acabou de começar E, cara, eu curti Eu curti pra caralho E eu vou trazer sempre que tiver alguma curiosidade Alguma coisa interessante Que eu possa trazer de acordo com o regulamento Eu vou trazer para vocês também Beleza, galera? Estou bem ansiosos com esse jogo Com a versão completa dele E, cara, eu vou curtir muito Só que eu vou jogar demais na bodega Enfim, pessoal Espero que gostem da novidade Espero poder trazer um conteúdo bem maneiro para vocês aí Durante toda essa semana Mês, ano e whatever E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo, beleza? Caralho, queimei minha estamina foda ali Para matar um zumbi, hein? Dizendo que eles estão fracos Mas eles estão resistentes, né, velho? Então tá treta O mapa lindo E gigante Tá muito grande Cara, irado, irado Enfim, pessoal Espero que tenham gostado dessa demonstraçãozinha básica Tá meio caidão você, hein? Opa, filha da puta Não vai levantar assim não, rapaz Aqui, ó Chutinho na cara Ok, pessoal Então é assim que vamos terminando esse primeiro vídeo de Night Light Espero vocês numa próxima Ó, vamos chutar até ali Eita porra Olha, o chute não gasta energia E dá para matar no chute, velho Caraca, irado, né, velho? Enfim, pessoal Deixem nos comentários mais coisas que vocês queiram ver Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patrícia Até a próxima Chute na bunda, vai dia Chute na bunda E valeu!